Hoje em Manaus tomou posse o reitor da FUNAT, que é a primeira fundação voltada a pessoa idosa aqui no Brasil. Ela será comandada pelo médico Euler Ribeiro, que é PHD em geriatria e gerontologia. Dona Fátima faz Pilates, espanhol e outros cursos oferecidos pela Fundação Universidade Aberta da Terceira Idade. Ela foi uma das centenas de pessoas que foram até a sede do governo na zona oeste de Manaus acompanhar a posse do doutor Euler Ribeiro, agora reitor da fundação. É uma alegria. O doutor Euler é um idealizador que trouxe a gente para a UNAT. Ele tem um carinho muito grande pelos idosos. Todo mundo se sente bem, todo mundo chega, vai e fica para cima. A UNAT é a nossa segunda casa, pode ter certeza. Autoridades, familiares e amigos participaram da cerimônia. A UNAT foi criada como núcleo da Universidade do Estado do Amazonas. Em 2012, passou a ser órgão suplementar, desenvolvendo atividades de ensino, pesquisa, extensão e assistência sobre questões relativas ao envelhecimento humano. Em julho deste ano, por meio decreto de lei, o Poder Executivo Estadual autorizou a criação da fundação. A expectativa de vida cresceu muito no Brasil. Nós já somos hoje 30 milhões de indivíduos acima de 60 anos. Está previsto em 2050 que nós seremos 60 milhões de idosos. Então, uma população de idosos que cresceu tanto assim, tem que ter toda uma instrumentação educacional. E agora, a primeira universidade brasileira voltada para os cuidados do envelhecimento. A FUNAT já ofereceu mais de 10 mil matrículas em atividades de extensão que visam a melhoria da qualidade de vida para a terceira idade, além de cursos de capacitação em gerontologia e saúde do idoso. O Natal está chegando e nos supermercados já começa a movimentação de consumidores em busca dos produtos para a ceia. Muita gente já foi às compras em busca de descontos. O panetone é tradicional. Por aqui, muita gente já procura os produtos para a ceia. Uva, ameixa, bacalhau são alguns deles. Tudo o que não pode faltar no fim de ano. Com a grande demanda, os supermercados antecipam os pedidos e os produtos saem da prateleira bem rápido. Nesse período, alguns supermercados da capital já receberam produtos de época do Natal. Nesse da Zona Sul de Manaus, por exemplo, montou um espaço reservado só com produtos usados no dia da ceia. Tudo para garantir que o consumidor não deixe nada para cima da hora. Ainda falta um mês para o Natal, mas os consumidores querem mesmo é aproveitar as promoções. Como a família é grande, tem que aproveitar enquanto está barato, porque quando está caro é bem difícil a gente encontrar um preço ótimo. Ao contrário do ano passado, as expectativas para o crescimento das vendas até o último dia do ano é grande. Olha, a gente está com uma expectativa otimista de ser um pouco melhor que o ano passado. Pouca coisa, coisa de 2, 3% que já seria suficiente. Acho que é mais ou menos o dobro do que o país vai crescer. Então, essa é a nossa expectativa. Neste supermercado da Zona Norte de Manaus, as vendas já cresceram 50% em comparação a anos anteriores. Um aumento de 50% de vendas e principalmente no segmento alimentar. Então, é sucesso. Mesmo com algumas promoções e o aumento da procura por produtos natalinos, ainda tem gente que prefere esperar um pouco mais para comprar. O que você está achando dos preços? Razoáveis, razoáveis. Baixou um pouquinho as razoáveis. Mas ainda vem para o final do ano para fazer aquelas compras para a ceia do Natal? Com certeza. O consumidor aposta mesmo é na pesquisa de preços e até em substituir alguns produtos por outros mais em conta. Assim, dá para garantir uma ceia farta sem prejudicar o orçamento. E olha, falando em Natal, os ensaios para o tradicional espetáculo Um Sonho de Natal da Nova Igreja Batista estão a todo vapor. O evento que atrai centenas de pessoas, esse ano vai ser inspirado no continente africano. O presépio já está sendo montado na frente da igreja. É o anúncio do espetáculo que está por vir. Em 2018, Um Sonho de Natal ganhou uma conotação diferente. Esse ano, o espetáculo usa referências da cultura africana, além de clássicos dos musicais americanos, como o Rei Leão, que serviu de base para levar o Natal até o continente, que fica do outro lado do Oceano Atlântico. O Natal é uma história de alegria, de luzes, de cores. E o continente africano é tudo isso, é alegria, luz e cores. Então, nós juntamos as duas ideias e deu muito certo. São mais de 1.500 artistas em cena. E o número é o mesmo nos bastidores. Todos voluntários. Membros da Nova Igreja Batista, que sempre nesse período do ano, prepara grandes apresentações às famílias amazonenses. Fabinho é arquiteto no dia a dia, mas aqui ele dedica um pouco do tempo às obras de Deus. É gratificante, é uma alegria. E a gente está aqui todo dia para poder fazer um espetáculo que as pessoas possam se emocionar, com certeza. A Nova Igreja Batista está situada na Avenida Torquato Tapajós, no Colônia Santo Antônio. As apresentações se estenderão do dia 8 ao dia 25 de dezembro, exceto na véspera de Natal, sempre às 20 horas. Aos sábados e domingos, o espetáculo começa mais cedo, às 5 da tarde. A entrada é gratuita. O Jornal em Tempo de hoje termina aqui, mas você também pode acompanhar o nosso conteúdo pelo Facebook TV em Tempo e também pelo Instagram TV em Tempo Online. Uma ótima noite para você. A gente volta a se encontrar amanhã ao vivo. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri